Nesse vídeo, eu vou falar sobre a luta do Luffy contra o Robloot completa. Tudo começou quando o Robloot e a Cip Zero decidiram invadir a ilha de Egghead com o objetivo de encontrar a Bonnie. Após a invasão, a Atlas tentou interferir e expulsar eles, porém foi derrotada com um golpe do Robloot. Após isso, o Luffy viu que isso estava acontecendo e encontrou o Robloot. O Luffy se irritou, pois a Atlas já tinha dado comida para eles, então ele decidiu lutar contra o Robloot. Após o começo da luta, ambos já ativaram seus despertares. O Robloot já começou inicialmente com seu despertar e o Luffy também ativou seu Gear 5. O Robloot tentou atacar o Luffy com seus socos, porém não conseguiu atingi-lo, que desviou facilmente apenas movendo sua cabeça, e chegou até mesmo a dormir durante a luta. Após isso, ambos chocaram seus haquis. Mas antes do Robloot conseguir reagir, o Luffy usou seu novo ataque, que é o Gomu Gomu no Mogura Pistol, onde ele transformou o chão em borracha e o utilizou para atacar o estômago do Robloot, nocauteando ele temporariamente. Após isso, o Luffy começou a conversar com o Sentoumaru, que tinha acabado de chegar. Porém, após isso, no final do capítulo, o Robloot acerta um ataque encheio no Sentoumaru, nocauteando ele e deixando ele quase morto, e conseguindo controles dos serafins. O Luffy utiliza mais um ataque novo no Robloot, chamado Gomu Gomu no Donmute, onde ele gira e lança o Robloot para longe. Após isso, ele acaba se tornando um tornado praticamente, não conseguindo parar de girar. O Robloot levanta e vai em direção ao Sentoumaru, querendo finalizar ele de vez. Porém, o Luffy aparece atrás dele, com uma cabeça gigante, tentando comer o Robloot. Ele morde o chão, porém o Robloot consegue desviar com o soro. Porém, o Luffy morde a pedra, segura na boca e dispara os pedaços de rocha com a boca. Porém, o Robloot consegue bloquear eles com seu haki. O Luffy transforma o ambiente em borracha, e o usa como uma espécie de estilingue, sendo disparado com toda a força contra o Robloot. E também transforma uma parte do seu cabelo em borracha e transforma em óculos. Então ele acerta o seu mais novo ataque, chamado Gomu Gomu no Rocket. Esse ataque foi tão poderoso, que fez o Robloot ficar sem entender que tipo de poder era esse. Após isso, o Robloot perdeu sua consciência, enquanto o Luffy decidiu fugir junto com a tripulação. Mesmo após essa luta, o Robloot ainda conseguiu se levantar, graças a sua zona despertada. Esse foi o final da luta. Foi uma luta breve no mangá, e só serviu para mostrar a diferença de poderes entre eles. Já que antigamente, o Robloot era tão forte quanto o Luffy, talvez até acima. Porém, o Luffy conseguiu derrotar ele por muito pouco. E já hoje em dia, o Luffy já está no nível Yonkou. E conseguiu derrotar ele com facilidade, sem nem mesmo precisar utilizar os seus haki avançados. Além disso, também podemos ver a evolução do Robloot. Que conseguiu despertar a sua fruta, e apesar de não possuir tanto dano, e não conseguir acertar nenhum ataque no Luffy. Ele conseguiu dar Speed Blitz no Sentomaru, que não conseguiu nem acompanhar ele, e conseguiu resistir aos ataques do Luffy. Pelo que ele conseguiu levantar logo em seguida. Mostrando que ele possui uma regeneração absurda, e está muito mais forte do que antigamente. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal para me apoiar a continuar. E deixe o seu like, e comente o que você achou dessa luta, e que outras lutas você quer que eu traga no canal.